Fala galera da Polícia Civil, tranquilo? Meu nome é Fábio Rosário, sou professor de informática aqui no Rico Domingos Concursos. E vamos conversar um pouquinho aí sobre o edital de vocês. Um edital em que a informática é importantíssima, né? A gente tem a informática como o segundo item mais importante do teu edital. Galera, a gente está há pouco mais de 40 dias da prova aqui em Floripa, em Santa Catarina. E a gente está recebendo muitas ligações, a gente está recebendo muitas matrículas no nosso curso. Já estamos aí praticamente com 40 mil inscritos em cada um dos cargos. O pessoal tem comentado aí que tem feito a inscrição, que o número de inscrição já está em 38 mil. E eu vou dizer para ti o seguinte, tem muita gente dizendo, pá, mas 40 mil, 60 mil, 70 mil inscritos, né? Como que tu nasceu, cara? Pô, em milhões de espermatozoides, tu faz aí, ó, o que que são 70 mil candidatos? Primeira coisa, que eu sempre falo para os candidatos aqui sobre a banca FEPES, sobre esse edital. A única coisa que tu pode fazer é estudar, te preparar. Legal? Não olha para a banca, não olha para o número de candidatos, tem vaga para caramba, tu só precisa de uma vaga. E com certeza essa vaga vai ser tua. Ok? Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a FEPES, sobre algumas questões e também um pouco sobre a parte de estratégias de estudo. Vamos lá. Sempre que eu faço um curso intensivo aqui no Rico Domingues, eu faço um levantamento da banca dos últimos anos. E aí eu traço um perfil da banca para a gente poder estudar e aí poder também se planejar aí nesse tempo. Esse daqui é um dos indicadores que eu levanto, tem vários aqui que eu apresento na primeira aula, para os alunos na primeira aula do curso. Estava no edital e apareceu na prova. Como assim, Fábio? Por exemplo, o Windows estava em alguns editais que não apareceu em algumas provas. Certo? Olha só aqui, galera. O Excel, em todos os editais que eu analisei de 2003 a 2017, Excel constava na prova. Estava no edital e estava na prova. Certo? Já não é o que acontece com o Word. Em algumas provas o Word não aparecia, mas constava no edital. Certo? O que eu vou ter que fazer? Com certeza eu vou ter que estudar muito Excel. Vamos lá. Então, 100%, 76%, 75% estava no edital e apareceu na prova. Tu percebes que metade desse gráfico, metade desse gráfico aqui, me mostra que Excel, Word e Windows vai ter que contemplar 50% do tempo meu de estudos. Pô, tem 40 dias para estudar. Desses 40 dias, eu vou disponibilizar 20 dias para dar um foco aí muito forte em cima de informática. Desses 20 dias, 10 dias, tu vai separar para três itens. O Word, Excel e o Windows, galera. Por quê? Porque todas as outras fatias menores contemplam os outros 50%. Muito cuidado com o que tu tens visto e ouvido de forma aberta, principalmente no YouTube, de algumas análises de edital. Eu vejo de forma muito subjetiva algumas pessoas falando aí, ah, as bancas de Santa Catarina gostam muito de internet e e-mail. Galera, e-mail é o item que menos apareceu em prova e contemplava em todos os editais. Certo? Cuidado com isso, galera. Essa análise aqui foi feita de forma muito criteriosa. Eu abri edital por edital, apontuei em cima do edital de vocês da Polícia Civil e fiz esse levantamento de dados aqui. A gente tem outros aqui, quais são as questões que mais cobram, quais são dentro de cada disciplina, o que mais aparece. Por exemplo, em Windows, o que mais aparece são acessórios e Windows Explorer, da banca FEPES, nesses últimos quatro anos. Então, fica ligado aí que essa estratégia para vocês é importantíssima. Sobre as questões FEPES. Flávio, as questões FEPES, elas se repetem? Algumas, muito poucas, se repetem. A maioria são questões inéditas. Mas esse ineditismo nem é tão objetivo assim. Por quê? Olha essa questão aqui, a função do Excel 2016, em português, que retorna a data e a hora corrente, é a função hoje. Essa função aqui, a função da letra E, é a única que não existe no Excel, mas existe a função data, a função hora e a função agora. O que que tu vai fazer? Vai pegar as alternativas erradas e vai estudar também. Mas por que, Fábio? Porque essas alternativas erradas estão no banco de dados da FEPES. Elas podem aparecer na tua prova como uma alternativa correta de uma questão. Legal? Então, fica ligado. Quando tu pegar as questões que estão com fórmulas e funções do Excel, estude também aquelas que são alternativas erradas, porque pode aparecer futuramente como alternativa correta. O que a FEPES faz muito também, é inverter o comando da questão com a resposta. Isso a gente vê muito lá no PowerPoint. Isso aí tem algumas questões do PowerPoint que fazem isso. Vou dar um exemplo nessa questão aqui, se eles quisessem inverter a resposta com o comando da questão. A função hoje é responsável por, aí vai ter uma alternativa lá, retornar a data e a hora recorrente. A data e a hora corrente. Ok? Então, pode ser que aconteça essa inversão também. O PowerPoint 2007 em português, permite projetar a apresentação de slides em tela inteira em um projetor enquanto modo de exibição especial do orador, para quem está do lado de cá, incluindo a duração e as anotações do orador exibido em outro monitor. E aí, você vai pensar o seguinte, como eu tenho visto, às vezes, alguns alunos aqui nos corredores do Rico, ou então no meu Instagram, ou então por e-mail, perguntando para mim assim, Fábio, mas PowerPoint, eu devo de dar uma atenção tão especial assim? Porque eu já estudo há muito tempo para concurso público e eu não vejo PowerPoint aparecer muito nas provas. Olha que interessante a gente ter esse levantamento aqui, galera. Olha só, PowerPoint, 57% dos editais que constavam PowerPoint cobraram na prova. Certo? Cobraram na prova. Então, muitos editais não trazem PowerPoint. Mas aqueles que trouxeram da FEPESI, mais da metade cobraram. Ele está aqui, 1, 2, 3, 4, em quinto lugar, como estava no edital e foi cobrado. Legal? Ah, Fábio, mas eu fui catar questões FEPESI e não tem muitas questões de PowerPoint. Não tem, porque não tinha muitos editais que tinham PowerPoint. Mas aqueles editais que tinham PowerPoint, 57% foram contemplados em prova. Legal? Então, fica ligado aqui, gabarito, letra B, modo de exibição do apresentador. E já vai uma dica. Essa questão aqui, esse tipo de questão já foi repetida. Do modo de exibição do apresentador do PowerPoint. Ok? Novidades do edital de vocês. O edital de vocês traz novidades a nível nacional, e principalmente a nível de Estado, aqui em Santa Catarina, de alguns itens. Esse aqui é o primeiro item, Deep Web e Dark Web. Ainda não teve aqui, não tivemos em Santa Catarina, exceto o edital do IGP, que acabou de sair também, que aliás é muito similar ao da Polícia Civil, Deep Web e Dark Web de forma explícita no edital. Teve um edital da CESP, eu acho que em 2015, que foi cobrado Deep Web e Dark Web, no edital de forma explícita. Galera, Deep Web e Dark Web a gente vai lembrar do Titanic. Por quê? Vou lembrar do Leonardo DiCaprio, né? Bonitão? Não. Tu não vai lembrar do Leonardo DiCaprio. Tu vai lembrar daquele que foi o responsável por afundar o Titanic. Fábio, mas por quê? Que viagem é essa? Porque a gente trabalha com uma parte da internet que ela é visível para todos. Como é o nome dessa parte? World Wide Web, ou então conhecido também como Web. Tem uma parte mais aprofundada que fica escondida, que só pode ser acessado por algumas pessoas. Aqui o exemplo, acessado aqui, por exemplo, pelos mergulhadores, certo? Chamado de Deep Web. E tem uma pontinha lá, mais obscura ainda, que é a Dark Web. Galera, tem uma diferença entre Deep Web e Dark Web. A gente vai ver isso aí de forma mais aprofundada no curso. Legal? Então, já fiquem ligados aí com essa novidade. Outras novidades no edital da Polícia Civil. Vai cobrar celulares, tablets e suas tecnologias, iOS e Android. Já temos questões da FEPESI no caderno de questões aqui do curso, contemplando a parte de celulares e tablets. Legal? Então fica ligado, porque essas questões, uma eu vou mostrar hoje aqui, mas essas questões podem direcionar também o teu curso, os teus estudos. Parte de biometria. Biometria não é só a leitura de digital, galera. A biometria, bio, que faz parte do corpo, medir o corpo, também contempla leitura facial, leitura das veias, reconhecimento por voz. Então tem aí muitas tecnologias envolvidas dentro da palavrinha biometria. Certo? E também as moedas virtuais. A que vocês mais conhecem talvez é a Bitcoin, né? Está muito em alta aí a parte do Bitcoin. Fabio, isso aqui vai ser contemplado no curso, isso aqui vai ser contemplado no teu curso da Polícia Civil aqui no EAD do Rico Domingues. Eu vou fazer uma apostila específica para essa parte e vou fazer aqui um vídeo específico somente sobre essa parte aqui estranha, né? Do edital. Mas a gente vai tentar aí contemplar para vocês todas as questões da FEPES em relação a esses itens. Certo? Então a gente vai fechar essa parte do edital também com vocês. Então lá a questãozinha que cobra essa parte de celulares, tablets e suas tecnologias, uma delas apareceu em 2016, Prefeitura de Criciúma. Assinar a alternativa que permite aferir a capacidade de armazenamento e o espaço disponível em um tablet iPad mini. Gabarito é então letra C, ajustes, geral e sobre. Aqui então o desenhozinho de onde eu acho o armazenamento. Certo? A apostila vai contemplar esses caminhos de configurações principais e a aula também vai contemplar isso aí com vocês. Legal? Galera, deixo aqui o meu forte abraço para vocês. o sucesso, convido vocês aí para virem conhecer a nossa plataforma ead.ricodomingues.com.br Acessar lá tem um curso da Polícia Civil e deixo para vocês aí essa frase motivacional do filme aí. Eu que fiz essa imagenzinha e copiei essa frase na internet, mas do Treinando o Seu Dragão. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persiste enquanto eles descansam. Vocês e os concorrentes de vocês. Legal? E aí, viva o que eles sonham. É muito fácil sonhar ser agente da Polícia Civil. É muito fácil sonhar ser escrivão da Polícia Civil. O que não é fácil, galera, mas também não é impossível, é estudar e se preparar para essa prova. É treinar, estudar e persistir, enquanto eles dormem, se divertem e descansam. E eu tenho certeza que uma vaga dessa de escrivão e da agente da Polícia Civil vai ser sua, ok? É só você entrar lá no site do Rico Domingues e dar uma olhada nos números, né, galera? Eu não vou falar para vocês sobre o nosso curso. Entra lá e olha os números, né? Os aprovados do CFO, os aprovados do Bombeiro, o último concurso que a gente teve do Bombeiro aí, dessa parte mais da carreira policial. Legal? Escolha bem o seu curso. Vai lá e visita o site do curso para você ver quem são aqueles que mais aprovam. Eu tenho certeza para ti que aqui em Santa Catarina a gente vai ficar com as primeiras e com a maioria das vagas. Vem estudar com a gente. Valeu, galera! Um abraço aí e até o próximo vídeo.